Música Não é maravilhoso saber que Deus sempre nos dá uma chance para começar de novo? Não é bom saber que amanhã é mais um novo dia e uma nova oportunidade de fazer diferente aquilo que não deu certo hoje? É muito bom saber que apesar dos tropeços, temos sempre a mão de Deus para nos amparar e que se temos defeitos, falhas, temos também Jesus como nosso exemplo para aprendermos a ser melhores a cada dia. Que bom saber que por pior que pareça a situação, sempre haverá uma saída. Somos às vezes tão pequenos em amor e bondade que muitas vezes não conseguimos compreender que muitas coisas que passamos na vida, mesmo que sejam difíceis, faz parte do nosso aprendizado. Uma doença na família nos ensina que tenhamos o dinheiro que for, saúde, saúde não se compra. Um dia de trabalho estressante nos ensina que o melhor lugar que temos para retornar é o nosso lar. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina o caminho da vida, o caminho da verdadeira vida. Uma criança nos ensina a ter pureza de coração. Um trabalho voluntário nos ensina que sempre podemos ser úteis para outros menos preparados que nós. E assim, começando de novo, a cada dia estaremos aprendendo o que é o amor e que só através de sua prática encontraremos a felicidade. Uma boa noite e um bom descanso para você. Uma boa noite e um bom descanso para você.